Fala galera, estou aqui com o Léo. E aí Léo? Beleza? O cara é o engenheiro aqui da Pilotec e a gente vai dar uma voltinha no simulador, a gente vai falar sobre o simulador, todo o equipamento que eles têm aqui. O Léo é engenheiro, tem experiência, entende tudo de telemetria, é o cara que dá coach para a maioria dos grandes pilotos aqui no automobilismo brasileiro que vem aqui fazer coach na Pilotec e hoje vai me dar uma aulinha aqui do simulador deles. Bora lá? Bora! Demorou. Beleza, agora nós vamos sentar no simulador. O que nós vamos pilotar hoje? A gente vai pilotar um Alpine GT4, tá? Alpine GT4 top, carrinho top esse. Esse é gostoso, o automobilismo de Interlagos. Oh, top! Representar no Brasil tem que andar em Interlagos. Exato. Fechou. O Alpine tem um setup bem legalzinho, bem parecido com o Ginetta. Eu pedi para ele um carrinho bem parecido com o Ginetta, vai colocar o Alpine. Bora lá sentar? Bora! Fica a vontade de colar a primeira distância para o volante. Dá aquela esticada com o braço assim por cima dele, pega bem no seu pulso, tá? Aqui ó, fica sendo uma boa. Sente a pedaleira, vê se ficou muito longe. Ficou. A gente ajusta aqui. Esse aqui ficou bom. Fica o freio, é mais ou menos isso que vocês fizeram lá. É. Fechou. Só vou fazer uma calibragem rápida aqui, para a pressão de freio, tá? A hora que eu falar, você pisa como se fosse travar a roda. Beleza. Pode ficar. Solta. Vamos lá. Bora? Legal. Fica o que vai. Primeirinha, vai trazendo. Cara, eu ando muito pouco com o circulador. Acho que eu andei umas três vezes no ano passado. Então, acho que eu vou dar umas voltas devagar, só para adaptar. Sim, sim. As primeiras voltas, você vai estar com o pneu bem gelado, tá? Então, vai ter que encher o pneu aí durante a volta. Tá. Você está saindo aqui com o limitador de velocidade ligado, tá? Tá. Esse botão aqui, você vai desligar. Tá. Aqui na frente. Eu preciso sentir um freio aqui, entender a dinâmica. Aham. Saídinha bem banhosa aqui. Isso aí. Aham. Eu não estou enxergando aqui, são três botões? Esse aí. Boa, agora foi. Vamos lá. Terceira? Espreia. Exatamente. Eliviano. Quarta. Vem na manha. O pneu está gelado aí, então. Ah, tá. Já estou sentando a bota aqui já. Exato. Segura. Segunda. Estou tentando sentir o pH desse negócio aqui. Vai umas três voltinhas até você se acostumar com o escala, com a dinâmica. Com o simulador todo. Então, fique em paz. Vamos lá. Boa. Legal, telona grande, hein? É. Fica quase como se estivesse dentro do carro. Vai ser pé embaixo, tá? Tá, quando tiver com o pneu quente, né? Exato. Segundinho. Vem na zebra. Boa. Três voltas para crescer o pneu. Mais uma voltinha só, ele já fica meio aquecido. Segura. Segunda marca. Nas próximas voltas, vamos começar a usar mais pressões, creio, tá? Tá. Só para ter uma ideia, ele foi por volta de 70% do Freize. Ah, beleza. Tá bem pesado. Tá bem pesado. Como I can't say. Perceba. Boa. Vai ser bem pouco freio, tá? Aqui deu 100%, é só uma reladinha Só pra reduzir marcha, tá? Vai ser provavelmente alta ali Tá uma enganadinha, mas Pode carregar mais altos Aqui também vai ser bem Um pouquinho, só que o carro vai conseguir entrar Aqui já vai embaixo Boa Virando a placa de 50 ali Segura Boa, vai se mudando Defende, vai embaixo Boa Segura Passa aí um pouquinho Vai ser um pouco antes daquela placa de 50 Melhor referência é Do lado esquerdo tem duas dessas placas verdes Da pela praça Entre elas você já freia Tá O pneu já esfriou agora de novo ou não? Não Tá numa temperatura boa Vamos continuar aí Pegando um pouco rápido E Londres você tirou a pé na espria Agora que dia dá pra freio nos 50? Um pouco antes, tá? É por volta do 70 ali Terceira? Segunda Segunda? Ah lá, vira aí Só lá entre você Bem mais Bem mais Bem mais A traçada é quase aquele mesmo Então você sobe na primeira zebra Vai até o fim dela Chega no fim Vira o volante bem mais Fazendo uma reta só As duas outras lembras ali desse aí Começando a sentir o carro Tá começando a ficar melhor no freio Tá vendo que dá pra freio um pouquinho mais neito também Isso aí Aqui no freio é tão pesado então, é isso? É, um pouco mais suave Aí Chega mais equilibrado Exatamente Acelerando Segura Alivia Bem na zebra Acabou a banana Acelerando O freio é gente leve Solta Retomando Progressivo Bem mais Freio demais aqui Foi Boa Boa Vamos lá, um pouco mais próximo do ante-5 aí. Boa, vem ligando, vem trazendo a zebra, monta nela, acelera. Isso, boa. Ah, já dá pra vir o pé embaixo já. A segunda pra direita já dá pra fazer o pé embaixo? Já. Você está acelerando a milhão, vira uma reta só desde lá de trás, da saída da curva até o fim. Também pode ficar um pouco mais pra frente. Mais pra frente. Boa, isso aí, vamos lá. Toma, vem trazendo pra zebra. Bem baixo. Boa, assim. Alivia. Também pode começar a livrar o freio mais. É, estou começando a processar no meu cérebro. Boa, é claro. Como eu não tenho a gravidade, né? É, é. Eu tenho um pouco, e eu nunca andei interlapos, então eu tenho um pouco de dificuldade. Já, mas está pegando bem a pista. É isso aí. Simulador é isso mesmo. É o que o pessoal mais tem dificuldade nessa falta da força G do corpo. Você tem que ir muito no visual e no que está sentindo no volante. E aí na zebra, acelerou, saiu a minhão. Boa. Excelente. Não sei se a gente consegue fazer uma volta legal. Aliviano, zebra, acelera. Vai ser mesmo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Trazendo. Tudo. Boa. Alivia, vem trazendo. Bem baixo. É, está aqui. Boa. Tem que aliviar um pouco mais o volante né, abrir mais o volante. Boa! Isso aí! Aí tem. Fiquei um pouquinho mais de paciência também, você está no meio da curva já encostado o acelerador. Espere ele virar bem, vou tornar bem ali para poder voltar a acelerar. Boa volta! Ficou mais rápido até agora. Ele é bem traseirado né, às vezes dá uma sensação que ele vai sair de traseiro. Deixei ele um pouquinho mais traseiro de propósito. Tá. Não, tá legal. Ele é bem traseirado né, às vezes dá uma sensação que ele vai sair de traseiro. O gineto é bem assim. É. Ah, Gustavo. Aí faltou só o freio. Faltou o freio. Eu tava tentando fazer o trail, eu levantei muito antes de que teve freio. Faltou mais. Faltou, ó. Você deu 95% de pressão. Ah. Dá o 100%. Quanto o volante estiver reto, mantém o 100%. Começou a dar aquela viradinha e aí você vem trazendo no trail. Vamos lá. Galera, é isso. Andei no simulador aqui dos caras. O simulador é top. O feeling que você tem do steering wheel aqui do volante e dos pedais é bem realista. Meu braço tá cansado, meus pés já tá bem cansados. O freio é pesado, cara. Eu tava conseguindo controlar ele bem, modular ele bem ali durante a sessão. Aham. É o que mais a gente pega aqui na telemetrica. Mas dá aquela patada inicial, sabe segurar. Vai segurar o carro e vem trazendo no trail, né. Sensibilidade do freio é super real. Você sente aquele peso, aquele freio bem pesado mesmo. O que faz falta em todo simulador é aquela sensação da gravidade, né. Então, mas isso aí você vai ganhando com o tempo. Se você já anda no interlável, seu cérebro já consegue fazer, projetar isso pra você um pouquinho. Então você vai ganhando mais a sensação da gravidade. Mas o equipamento aqui top. O Léo ajudou pra caramba a melhorar as voltas. Fui ganhando confiança conforme eu fui andando. Não consegui fazer uma volta completinha com tudo melhor. Porque melhorava um, piorava no outro. Mas é hora de voo. Hora de voo, né. Mas um cara que tá competindo, cara, isso aqui é legal. Porque você já conhece o carro, já conhece a pista. E você vem aqui, já vem preparado. Você vai aproveitar muito legal. Léo, valeu. Obrigadão. E até a próxima. Você tem Instagram, Léo? Tenho. Vou deixar o Instagram do Léo aí pra você. Você tem, acho que faz um motor de carro lá? Como que é? Trabalha na pista. Na pista. Acompanha a AMG Cup. Ah, legal. Acompanha os pilotos lá. Eu tô sempre ali no meio. Acompanhamento de on-board. Legal. O coach ali do piloto. Top demais. O Léo Engenheiro aqui, cara, nota 10. Vou deixar o Instagram deles aí pra vocês. E da Pidotec e tudo mais. Valeu, galera. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Desculpa que tá um pouco escuro aqui, mas a gente tá dentro do estúdio, então essa é a intenção. Mas é isso aí. Valeu. Até a próxima. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, curtir e tudo mais. Valeu. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Adoro. Tchau.